Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje de maquiagem eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço a minha pele quando eu quero algo mais elaborado, mais reboco. No outro vídeo eu ensinei a fazer algo mais básico, só uma pele, assim, bem iniciante. Na verdade, eu também sou uma iniciante nesse mundo da maquiagem e eu vou ensinar como é que eu faço a minha pele mais reboco. É isso. Vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, gente, como eu disse no vídeo anterior, eu sempre faço a região dos olhos primeiro e eu já passei uma camada, vou passar de novo pra vocês verem que eu tinha esquecido. O corretivo eu sempre passo um pouquinho aqui, aqui, e claro, na região dos olhos. Vou passar um pouquinho só porque eu já passei, tá? É só pra mim poder explicar pra vocês. E um pouquinho aqui no queixo. Que é a zona T, que pra quem mexe com pele, conhece como a região T. E pra quem faz maquiagem também. Vou usar essa esponjinha. Comecei a usar faz pouco tempo, então eu ainda estou aprendendo a usá-la. Mas acho que com o tempo eu vou dar conta. Normalmente o corretivo o pessoal passa depois da base, mas eu ainda não tô acostumada, então eu sempre passo antes. Aí a esponjinha tá úmida já, e eu só vou dando leve batidinha pra não tirar muito o produto. Meus olhos já estão prontos, então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Pra quem tem... Eu vou ver se eu consigo mostrar mais perto pra vocês. Eu tenho essa, você tá vendo? Tipo uma ruguinha, não sei o que é isso. Uma expressão, alguma coisa assim, abaixo dos olhos. Então sempre dá umas olhadas assim pra cima, que é pra espalhar bem, sabe? Porque sempre fica acumulado. Eu acho que é porque o meu rosto é gordinho. E é... Embaixo e em cima também sempre fica acumulado base, ou corretivo, ou até mesmo sombra muito cremosa. Assim, eu tenho que tá sempre olhando, porque sempre fica acumulado. Como eu sempre falo, eu não sou maquiadora profissional. Só que eu acho que, tipo, independente de ser profissional ou não, maquiagem é prática. É... Antes de eu começar a me maquiar, pra quem me acompanha, pra quem me conhece, sabe? Que, tipo assim, o tipo de maquiagem que eu faço hoje pra ir trabalhar, que é o caso, né? Agora eu tô indo trabalhar. Na verdade, não era nem o tipo de maquiagem que eu ia pra balada. Porque, na verdade, eu ia, tipo, quase que zero maquiagem, né? Então, com o tempo... Eu fiquei um tempo em casa também. Então, com o tempo, eu fui aprendendo. E todo dia eu vim aqui, sentava, ficava umas duas horas tentando ver um jeito melhor de passar uma base, dela ficar, assistia vários tutoriais. Sim, estou fazendo curso, é muito importante. Mas, assim, você praticar em casa e procurar os tutoriais na internet é importante, assim, na minha opinião. Por quê? Na minha opinião, tá? Porque cada pessoa faz de um jeito. E você tem que adaptar tudo que você aprende na vida, você tem que adaptar pro jeito mais fácil pra você. Então, você tem que praticar. Ó, eu passei o corretivo. E eu tô amando essa base. Já está até acabando. Que é a base da Mary Kay. Mate. A minha cor é a bege 3. É. Aí eu passo aqui um pouquinho. Na verdade, gente, pode... Quem tá acostumado a passar bastante, pode passar, tá? Não tem problema. Eu passo de pouquinho em pouquinho, porque... Quanto mais você conseguir espalhar ela direitinho, quanto mais você conseguir... Bater o pincel, lembra? Bate e puxa. Vou deixar o link do vídeo anterior pra vocês relembrarem como é que passa. E eu passo, às vezes, duas vezes. Por que que eu passo duas vezes? Porque eu acho que quanto mais a base pigmentar... Pigmentar não. Quanto mais a base... Cregar? Não sei como é que fala. No seu rosto, melhor vai ficando. Então, não adianta eu passar um monte agora se eu não sei espalhar direito. Então, principalmente pra quem pediu pra mim fazer os vídeos pra aprender a fazer a maquiagem. Vai passando de pouquinho em pouquinho. Quando eu tô com pressa, eu taco tudo na cara. Não tem jeito. Mas igual hoje, que eu tenho tempo, que eu tirei pra gravar mesmo... Você passa de pouquinho em pouquinho e vai espalhando. Quando você vê que a pele secou, você passa de novo e vai espalhando. Pode ver que, tipo, o pouquinho que eu já passei, como eu passei o corretivo antes, ela já dá uma diferença. Minha pele é bem oleosa, por isso que eu tô amando essa base matte, tá, gente? Pode ver que na região do corretivo, ela tá bem oleosa e você olha assim, tipo, pra baixo, já não tá tanto, ó. Aqui é onde tá o corretivo, aqui é onde tá o corretivo. Então, em volta já não tá tão oleosa. Mas eu que tenho sardas, essas coisas assim, eu tenho uma pinta aqui, já dá uma clareada. Estou com, talvez, alergia, não sei o que seria isso. Mas não sei se vocês conseguem reparar a diferença, já dá uma ajudada. Como ela é matte, ela seca um pouquinho mais rápido que as outras bases que eu uso. Então, eu já posso passar novamente. Isso é o reboco, tá, gente? Na verdade, assim, não é o reboco perfeito, né? É o meu reboco. Quando você quiser ir pra uma festa e você quer um pouquinho mais de maquiagem, aí você faz com mais tempo. Sempre tem que fazer com tempo, tá, gente? Não adianta você querer fazer uma maquiagem super elaborada, pra não falar outra coisa. Se você quiser fazer correndo. Correndo nada só é perfeito, né? Nem tudo na vida dá, né? Pra fazer correndo. Não tem como fazer rapidinho, tá, gente? Maquiagem, não tem como. A não ser que você vá passar só um negócio. Tipo, às vezes eu... Essa semana eu fui na inauguração aqui na esquina do mercado. E eu até ia gravar o vídeo, mas eu travei no meio do caminho, porque eu comecei a ver um monte de gente e eu fiquei com vergonha. Como era o primeiro dia, né? Então o pessoal vai atrás das promoções. Eu ia gravar pra vocês verem como era. Como era, e eu desisti. Mas aí o que eu fiz? Como já tava tarde, e eu trabalho à noite, meu marido também, eu só fiz a sobrancelha rapidinho. Nem fiz contorno nem nada, só preenchi. Passei uma base, um blush e fui. Quando é assim, só pra ir ali na esquina, tipo, você vai passar a maquiagem só pra ir na padaria, dá pra fazer rapidinho, mas quando você quer, tipo, uma coisa que dure mais, assim, não dá, gente. Ainda mais agora aqui, que tá, tipo, 30 e poucos graus. Não esquece, tá? Sempre puxa a base pro pescoço e pra orelha. Ó, eu passei um pouquinho em cima do corretivo, porque eu não aguento ver esse negócio berrando aqui de oleosidade. Tá vendo? Não cobriu tudo, por quê? Porque, na verdade, eu teria que ter passado corretivo, igual aqui nessa pinta, e espalhar um pouquinho mais. Mas eu não gosto de tirar, tipo, algumas marcas que eu tenho, porque eu acho que mesmo esse tanto de maquiagem, é importante ainda deixar um pouquinho de naturalidade. Ó, louca, de natural não tem nada aqui, né, gente? Mas tudo bem. Dá uma olhadinha sempre de longe, pra ver se nenhum lugar ficou marcado ainda assim. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o pó, e eu pego um pincel fofo aqui, que eu tenho, e eu dou uma leve batidinha, que é pra tirar a oleosidade da pele. E eu também uso o contorno em pó. Que eu não sei se eu já estou mais acostumada, mas com o contorno em pó, eu acho que eu consigo enxergar, sabe, o contorno? Vocês também acham que conseguiram enxergar. Eu acho que eu fico com medo de passar muito do outro contorno, e acabo que não passo nada, né? Mas esse contorno da testa funciona, gente? Funciona. Porque depois da hora que eu arrumar o cabelo, vocês vão ver que, tipo, a minha testa diminuiu. Pra quem tem problema com testa, não é que ela vai diminuir, é que a sombra faz com que ela fique menor, né? Aí a gente vem aqui tirar a papa. Ó, dá pra ver, né? Tipo, a diferença desse lado, né? Que tá mais fino. Ó, viu? Gente, eu até tenho, sabe, esses pincéis assim, que é de contorno. Mas eu juro que eu não me dou muito bem com um pincel muito duro. E eu cato uns aqui que não tem nada a ver. Contorno, ó, ele pode vir daqui de cima da sobrancelha, fazendo a profundidade aqui do olho. E puxando aos pouquinhos, tá? Cuidado pra não marcar muito. E ficar super... Tipo, esse lado que eu acabei cagando. Mas aí você vai espalhando e ele vai saindo, não tem problema. Quando a maquiagem é assim pra foto, essas coisas... Até pra fazer vídeo assim, eu dou umas... Forçada. Por quê? Porque na câmera totalmente clareia demais a pele e você pode abusar um pouquinho. Eu antigamente achava que meu nariz tava bom, mas aí depois você começa a aprender a fazer contorno, você percebe que não, seu nariz nunca tá bom. E é isso. Aí agora... A gente vai passar o blush. O blush... Vou mudar esse aqui. Eu jurei que hoje eu ia sair de casa basiquinha, sabe? Mas não existe basiquinha com cílios postiços, né? Depois que eu coloco o cílios postiços aí eu descubro que não, não tem como sair básica. O blush... O blush... Vai ter tour pela casa, então... Vai ter tour pela casa, daí vocês vão entender. Ou já teve tour, não sei. A sequência dos vídeos. Acho que já teve o tour pela casa. parte 1 que eu vou dividir em 2, então... É, vocês ainda não vão ter visto a parte 2, que é a parte de cima da casa. Então, vocês vão entender quando eu... O foco, tipo, às vezes não dá tanto certo aqui. E por que que balança tanto a câmera? Porque o meu... Eu gravo no celular aqui e ele fica pendurado aqui, porque não tem uma outra posição pra pôr uma câmera. Putz, eu tento fazer um vídeo curto, mas não dá. Vou passar o iluminador. Gente, eu passo com o dedo, porque parece que... Com o pincel... Vou usar o pincel pra ser chique. Mas parece que com o pincel não pega. A vassourinha... Acima do blush, vocês entenderam? Contorno, blush e iluminador. E eu também passo aqui, mas é... Prefiro passar assim. Aqui. Um pouquinho mais aqui. E agora o batom. O batom hoje... Quem mora no Japão... Se eu já moro no Japão, sabe, né? Esse é tipo uma manteiga de cacau. Que eu deveria ter passado antes de começar o vídeo, mas eu esqueço toda vez. Daí... Deixa eu escolher um batom. Tchau. Gente, gente. Quem mora no Japão... Aqui. 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 Ainda vou terminar de arrumar o cabelo, mas é isso. Deixa eu sair daqui pra vocês verem como que ficou. Bom, gente, eu vim aqui em outra parte da casa pra vocês verem como que ficou a maquiagem. Tudo vai depender muito da iluminação, ó. Parecia que o nariz tinha ficado bem marcado, mas eu consegui esfumar bastante pra tirar o excesso da onde eu tinha falado que marcou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo que eu não sou uma maquiadora profissional, eu também estou aprendendo, eu também sou uma iniciante. Mas o pouquinho que eu sei, eu tô tentando ensinar pra vocês. Se você ainda não assistiu a parte 1 do vídeo, vai lá, eu vou deixar no card pra vocês o primeiro vídeo que eu fiz. Que é uma maquiagem bem simples, fazendo o rosto inteiro. Foi um vídeo bem rapidinho que eu fiz o rosto todo, bem básico, pra iniciante mesmo. E é isso, se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!